Cheguei mais uma vez, olha como que nóis tá Gordinho e Juliano, parte 2 vai estralar Fez 20 já teve um neném, tereu teltel Fez 20 já teve um neném, tereu teltel Foi deitada de lado com o Tota no hotel Foi tereu teltel, foi tereu teltel Ficou rebolou, foi no tal do tereu Foi tereu teltel, foi tereu teltel Roubou a minha brisa, que linda é xixéu E as gatona só quer ter Elas desce no eliz, elas desce no visto Elas desce no elipa no tal do tereu Foi tereu teltel, foi tereu teltel E o Tota foi por baixo fazendo seu papel Foi tereu teltel, foi tereu teltel, 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 teltel Fazendo seu papel Eu já fiz mais um filho Eu já fiz mais um filho, eu já fiz mais um filho No tal do tereu, tereu teltel, tereu teltel E o Tota foi por baixo fazendo seu papel Tereu teltel, tereu teltel E o Tota foi por b... fazendo seu papel Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau